Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Dando início a mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês viram aí no título, sim, este será o último vídeo deste canal. Eu vou contar pra vocês porque não vou mais colocar vídeo aqui nesse canal. Foi criado em novembro de 2021. Então agora em novembro vai completar dois anos que esse canal foi criado, né? Foi criada essa conta. E tem menos de três meses. Não, hoje tá completando três meses que eu coloco vídeo aqui nesse canal. Eu andei pesquisando sobre canais que já tem mais de um ano que foram criados. E eu vi muita coisa que quando o canal já tem mais de um ano é mais difícil. E como só tem três meses que eu coloco vídeo aqui e eu não tenho nem 100 inscritos e tenho apenas 32 horas, eu resolvi criar outro canal e começar de novo. Porque eu tô no começo ainda e então não ia mudar nada. Eu criei o outro canal dia 14 de junho agora, de 2023. Então eu tenho 365 dias pra tentar monetizar ele. E lá eu tenho apenas 15 inscritos e 5 horas de exibição pública. E eu queria muito que vocês fossem lá me ajudar, vocês que assistem meus vídeos aqui nesse canal. Porque nesse canal meus vídeos com dois, três dias, os últimos que eu vinha colocando, eles já estavam alcançando mais de 100 visualizações. Então eu queria muito que vocês fossem lá me ajudar nesse novo canal, nessa nova fase. E eu vou deixar o link aqui do meu novo canal na descrição e no comentário fixado pra vocês irem lá e se inscrever e acompanhar a minha rotina lá. Pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 11 meses, né, praticamente um ano. Hoje é dia 23, segunda-feira é dia 26, ele vai completar um aninho. E eu vou fazer uma festinha pra ele. Já tá tudo certo, só, tamo esperando o dia. E eu vou gravar pra vocês. Eu ia colocar nesse canal, mas como eu desisti dele, eu vou colocar lá no outro, arrumando tudo, dia da festa, eu vou colocar tudo no outro canal. Os vídeos vão começar a sair a partir de terça ou quarta-feira, que a festinha vai ser na segunda, eu vou fazer no dia mesmo. Eu não quis mudar, porque se eu fosse mudar, como ele é dia 26, vai ser uma segunda. Se eu fosse mudar pro final de semana, eu já ia sair em julho, eu não queria. Se fosse numa terça ou numa quarta, eu mudaria, porque ainda ficaria no mesmo mês. E como vai ficar em outro mês, aí eu não quero. Eu decidi fazer na segunda-feira mesmo. Aí eu vou gravar pra vocês. Sim, eu vou fazer ainda um vídeo, onde eu vou dizer qual será o tema da festinha dele. Vou mostrar as coisinhas e vou mostrar também personalizando as coisinhas. Por conta desse tema. Se é assim, um tema que muita gente não conhece, nem faz festinha, não encontra nada já personalizado, tá? Eu só encontrei a roupinha dele mesmo, assim mesmo, porque eu comprei na Shopee. E eu também vou estar mostrando a roupinha dele, que é a coisinha mais linda. E vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Vou mostrar também personalizando, fazendo os docinhos. E também vou gravar o dia da festa pra vocês, arrumando ele. E a festinha toda lá, a hora dos parabéns. E espero muito que vocês vão lá no meu novo canal, pra me acompanhar nessa nova rotina. E acompanhar a festinha dele, a tão sonhada festinha de um ano. Porque teve tantas coisas assim pra desistir, sabe? O pai dele ficou desempregado várias vezes e a gente achou que não ia conseguir. Mas Deus ajudou. Deus nos ajudou. E também teve o tio e a madrinha dele, que nos ajudaram a fazer a festinha dele. E a gente vai fazer a festinha dele, com fé em Deus. Agora, segunda-feira, dia 26 de junho. E eu espero muito que vocês vão lá no meu novo canal, acompanhar a festinha dele, essa tão sonhada festinha de um ano. Eu vou deixar o link do meu novo canal aqui na descrição e no comentário fixado. Espero muito que vocês vão lá me ajudar. E foi isso. Tchau. Tchau.